Uma loja de som com poucos equipamentos e alguns fora da prateleira. Não é reforma e nem mudança. O comércio foi furtado, 65 mil reais de prejuízo. As portas não foram arrombadas. Os criminosos usaram uma chave especial para abrir. Na fechadura, nenhum sinal de que foi destravada. Rafael, por volta de 3 horas da manhã de terça-feira, um amigo do dono da loja passou bem em frente e viu que as portas estavam assim, levantadas. Achou muito estranho pelo horário. Entrou em contato com o dono, que veio até aqui e percebeu que tinha sido furtado. Cheguei aqui e deparei com as portas abertas. O carro que estava na loja de clientes não estava aqui mais. E fui olhar também, vasculhar a loja. Também não tinha nada do que eu tinha deixado aqui. Coisas de cliente, coisas nossas também, potência, som, tudo mais. Não tinha nada aqui mais na hora que eu cheguei. A grande preocupação do comerciante é que os criminosos levaram o carro de um cliente. Rafael, o carro do cliente, um Chevrolet Cruze Branco Sedan, estava estacionado bem aqui nesse local. O cliente deixou o carro aqui para que fosse trocada a aparelhagem de som. O serviço começou a ser feito na segunda-feira à tarde. Seria concluído na terça-feira. Detalhe, o cliente não tinha seguro do veículo. O dono acredita que os bandidos estavam vigiando a loja. Além do carro, de 55 mil reais foram levados vários equipamentos de som. As coisas que foram levadas aqui eu sei que eu não vou encontrar, mas só o carro, eu quero só o carro. O mais importante para mim é o carro. Só isso que eu quero. Rafael, o dono da loja também não tinha seguro. Por isso, a grande preocupação dele é localizar o carro do cliente para minimizar a maior parte do prejuízo. Quem tiver alguma informação que leve até o veículo, entra em contato com a polícia através do 181. O Disque Denúncia Unificado não precisa se identificar. Com imagens de Felipe Leonardo, Ellen Vilela do bairro Guarani, em Uberlândia, para o Balanço Geral.